Fala galera, boa tarde. O Papai Noel chegou mais cedo, ontem eu recebi um monte de coisas aqui. Hoje vou fazer o unboxing da Easybrew. Acompanha aí. Agora tá certo. Não vou conseguir levantar essa daqui. Só mostrando aí o tamanho da caixa. Ah, sei lá quanto. Ah, mano, sei lá quanto. Pesa? Pesa. Ontem eu recebi bastante coisa aqui em casa. Isso é bom demais, deixa a gente feliz, né? E uma das coisas foi essa caixona imensa aqui da Easybrew. Eu não vou conseguir levantar pra vocês verem, mas eu vou mostrar aí. Ela deve pesar mais ou menos uns 40 quilos. Por aí. Abri rapidão. Panelona. Ela é muito bem embalada, muito bem embalada mesmo. Aqui acompanha uma manta térmica. Tem um tubo aqui. Capricho dos caras. É um diferencial bem grande. Isso daqui não é pintado não, tá? Tem uma porquinha aqui, ó. Olha que louco. Isso daqui você trava a tampa dela. Eu vou mostrar com detalhes, mas você trava a tampa e aperta. Aí evita que fique fazendo barulho. Aqui a gente já vê um diferencial muito louco, que é o seguinte. Essa tampa aqui, ela tem dois, tem duas funções. Uma que a gente pode pôr assim, do jeito que ela vem e você trava. Vira a tampa do kit mesmo, da panela e etc e tal. E se você inverter ela nessa posição, aqui você já tem uns dentes. Mas tudo isso aí eu vou mostrar no detalhe. Aí vem uma caixa. Vamos ver o que tem nessa caixa. E aqui eu pedi para eles me enviarem um copo. E aqui está. Copo de cristal. É muito chique isso aqui, velho. Muito obrigado, Zibriu. Vamos lá, vamos para a próxima. O que é isso aqui? Esse deve ser o controlador. Esse é o controlador que acompanha a panela, tá? Vou mostrar em detalhes aí para vocês já já. E segundo eu já vi em alguns vídeos, é o melhor porta-copos que a gente pode ter. A gente pendura lá e o copo fica aqui em cima. Sim, mais ou menos. Claro que eu não vou por isso, porque se eu derrubar isso eu vou ficar muito puto comigo. Aí, ó. Dizem que serve para isso. Papo de bêbado, né? Aí vem um adaptador 3 amperes 12 volts. E aqui chega, filhão. Ó, já vem para trabalhar, não vai ficar com esse monte de fiozinho enroladinho, não. Já chega chegando. Se não aguenta, não entra para o play. Mas é uma fonte 12 volts em 3 amperes. 3 amperes para 12 volts empurra muita coisa. Aqui vem um cabo extensor. Esse daqui é de 10 amperes. Não sei para o que é. Vamos descobrir. Ah, já sei do que é. Esse daqui eu já sei. E esse deve ser de 20. É isso. É isso aí, esse daqui é de 20. Ó, então vem dois cabos. Nesse kit aqui vieram dois cabos. Um de 20 amperes, um de 10 amperes. É isso mesmo, ó. Então esse daqui de 20 amperes é da panela, da K60, tá? Porque ela precisa de uma... Ela tem uma potência maior. E o de 10 amperes é do TA30. O que é o TA30? É um tanque auxiliar para aquecer a água para a lavagem da mostura. Então essa ideia de, por exemplo, aquecer em uma outra panela, no fogão, alguma coisa, não. A EasyBrill já fornece a solução para você aí, no caso aqui, é só plugar em uma tomada 220 volts em 10 amperes. Que é, putz, qualquer tomada 220 volts da casa, tá? Não precisa ser tomada especial. E ela já vai funcionar. E já vai funcionar o tanque da lavagem, tá? Aqui vem uma mangueira em silicone, em meia polegada. Deve ter mais ou menos uns 2 metros, 1 metro e meio por aí. É isso aí, ó. Possivelmente é para ligar a bomba, para recirculação. Aqui vem mais uma mangueira, que parece que é um pouco menor. É isso aí, um pouco menor. Bom, a gente vai descobrir, mas possivelmente essa é da K60 e essa daqui é do tanque de lavagem. Provavelmente para conectar do tanque de lavagem na panela. Aí acompanha aqui um termo de garantia, assinado pelo nosso querido Fabrício. Gente finíssimo, Fabrício. Ó, já sai com o teste de fábrica. Então eles testam tudo. Aí vem a bombinha. Essa bomba aqui vai acompanhar a K60. Na verdade aqui não é só a bomba não, tem mais coisas. Aqui tem a bomba. Essa é a bomba. Uma bomba pesada, cara. Ela é pesada. De um material atóxico. Obviamente. E aqui é o sensor de nível. Então esse sensor eu vou mostrar como é que instala ele, tá? Mas basicamente serve para o seguinte. Se a gente vacilar e deixar a mostura atorando lá. A bomba no máximo. O mosto vai subir. Aí na hora que bate aqui ele, pum, desliga a bomba. Desliga a bomba para evitar que transborde e leve grãos para dentro da panela. E faça uma sujeirada, etc e tal. Então serve para isso. Para bater aqui. Bateu aqui em cima. Desligou. Só isso. Se estiver para baixo, funciona normal. Inclusive é assim que funciona, tá? Os caras falaram que tem gente lá que fala. Ô, minha bomba não está funcionando. E o cara monta desse jeito, ó. Aí não vai funcionar mesmo, né? Aí para funcionar teria que empurrar para cima. Então é esse treco caído. Legal? Isso daqui é uma boia. Na hora que levantar, desliga a bomba. Isso ideal é que não use, né? Óbvio. Mas numa eventual vacilada. O prazer de tirar isso aqui é indescritível, né? Ó. Eu que tirei. Cara, isso daqui é o tanque auxiliar para lavagem. Olha isso. Dá para chamar isso daqui de tanque auxiliar para lavagem? Não dá. Olha que show. Ó, tem um nivelamento de água aqui por fora. Isso aqui para a gente saber quantos litros tem. Aqui embaixo tem a válvula tripartida. Inox. Ele é feito com... Ele é feito com a sinox 304. Aqui embaixo a gente tem um controlador. Lá no fundo. Tem um pino no meio. Aquilo ali é o sensor. Esse sensor que vai medir a temperatura interna da água. Se você programar lá 78 graus, tá bom. Ele vai manter 78 graus para lavagem. Então a gente vai usar esse camarada para fazer a lavagem dos grãos. Mas é como eu imaginei mesmo. Então vai ligar aqui. Aquela conexão. Daquela conexão a gente liga na bomba. E da bomba a gente lava os grãos da K60. Então a ideia é justamente essa. Você ter uma bomba que você possa usar para todo o seu sistema, tá? Ó. A resistência é muito legal, cara. Tem uma qualidade absurda. Eu não sei qual que é a potência dessa resistência. Mas eu vou procurar a informação e vou deixar escrito aqui no vídeo mesmo. Beleza? Bom. Esse é o tanque de lavagem. Uuuu. Então esse daqui é o tanque de mesh. É onde a gente... É o cesto de grãos, na verdade. É onde a gente vai colocar os grãos. É a parte mais crítica, mais pesada. Antes de mostrar a panela, eu vou mostrar aqui a fundo falso. A qualidade do trabalho deles é uma coisa... Admirável, sem brincadeira. Aí vem gravado, Easy Bril. Aqui é um gancho para a gente puxar o fundo falso para levantar. E o fundo falso, ele vai... Aqui dentro. Bom, agora eu vou pegar o celular aí e mostrar para vocês aqui dentro como que é. Aqui mostrando o funcionamento básico dela. Primeiramente a gente tem isso daqui, ó. Ele levanta. É uma boia. Para que serve isso? A resistência só vai ser ligada quando a água cobrir essa parte. Se a água não cobrir essa parte, a resistência não liga. Para que serve isso? Proteção. Então essa resistência jamais vai ligar se você não tiver uma quantidade de água compatível aqui dentro. Tem esse aro aqui. Se você perceber, a saída do mosto é ali. Então esse aro é onde vai ficar o trube. O interessante é que ela em si já é um pouco desnivelada para lá. Então a impressão que dá é que aqui é mais baixo do que ali. Parece que é uma descida. Parece que ela foi projetada para isso mesmo. Então quando você fizer o Whirlpool, você trabalhando num piso plano, automaticamente o mosto vai sair por aqui. E o trube vai tentar passar e ele vai ficar preso aqui. Então você vai conseguir extrair mais mosto daqui. Além disso, onde eu trabalho, onde eu ponho as panelas, ela tem já é uma descidinha. Então eu vou ter essa vantagem ainda. Vou trabalhar com duas inclinações. Então ela vai ficar um pouco mais inclinada. Aqui a gente tem um sensor de temperatura. Olha o tamanho dessa panela. Deixa eu ver se tem a medição aqui. 100 litros de cerveja. Então quer dizer, é um tanque de 100 litros de cerveja com uma resistência de 4000 watts. Supondo que a gente coloque 80 litros, vai ferver sim senhor. Então essa teoria aí de 1000 watts para cada 10 litros aí é furada, tá? Isso de verdade. E por que a Easybrew trabalha comum desse? Porque são 20 amperes. Então com uma tomada comum, um plug comum. Um plug comum desse, você consegue 20 amperes, tá vendo? Isso daqui é mais grosso do que esse. Esse daqui é de 10 amperes, que é para TA30, aquela ali. E esse é de 20 amperes, que é para K60. Mas com 20 amperes a gente consegue mais de 4000 watts. Então vai sobrar um pouco para essa resistência. E isso daqui é um plug normal. Uma coisa que eu aconselho, não usem adaptador, tá? Isso daqui, por exemplo, vem de adaptador de pino grosso para pino fino. Só que não façam isso, tá? Isso daqui tem que usar em uma rede de 20 amperes. Senão vai dar cagada, certeza. Agora vamos mostrar a montagem. Hoje é dia da estreia dela. Então eu vou mostrar uns detalhes aqui para vocês. Primeira coisa, ela vem com essa resistência aqui. Que é uma resistência de baixa densidade. E ela tem um monte de volta. E qualquer resistência com mais voltas, né? Quanto mais aletas tiver, melhor é. Porque dissipa melhor o calor, tá? Então essa, por exemplo, é melhor do que aquela que é circular só. Não que aquela não funcione, mas essa é melhor. Ela é um pouco descaída, como eu disse. Então ela vai jogar o mosto por fora. Então todo o trube vai ficar aqui dentro. Isso é ótimo para a gente, né? Que faz cerveja. Ela tem uma marcação aqui. Que vai até 100 litros. Aqui é 100 litros, tá? Cabe mais ou menos uns... Acho que 110 litros a capacidade total dela. Ali é a TA30. Aí eu já coloquei um monte de coisa ali dentro, né? Que tudo fica dentro dessa panela. Isso é muito bacana, que cabe mesmo. Esse é o tubo. Já vou mostrar como é monta. O fundo falso dela é esse daqui. Mas uma coisa que eu achei... Mas uma coisa que eu achei bem bacana. Que é fechado esse fundo aqui. Então o fundo falso, ele joga a breja ali para baixo. O mosto ali para baixo. Mas dá para a gente fechar. Então, por exemplo, isso daqui é um... Acaba virando um cesto mesmo. Que eu vou tirar de cima da mostura. Deixar do lado aqui. E conforme vai descendo, eu só coloco em cima da panela. E jogo o resto do mosto. Como ela é bem larga. Olha, ela é mais de um palmo. Ela tem dois palmos. Aí vocês medem mais ou menos. Meu palmo deve ter mais ou menos uns 25 centímetros, eu acho. Ela deve ter mais ou menos uns 50 aqui. Chutando, tá? Então ela é bem larga. Então isso daqui ajuda a não entupir a cama de grãos. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou fazer uma lavagem nela. Ah, deixa eu mostrar um negócio aqui, ó. Aqui, ó. É uma saída para o controlador que a gente vai ligar. Aqui é onde a gente pluga as conexões. Isso daqui, galera. Olha lá, tem um conector macho ali. E aqui o conector fêmea. Isso daqui é importantíssimo que vocês empurrem. Ah, eu não vou conseguir fazer, mas empurrem até o final, tá? Eu vou fazer depois, com certeza. Eu vou fazer com as duas mãos que tem que segurar. Mas empurrem até o final. Porque qualquer contato elétrico que somente a gente encaixe, de qualquer jeito, gera aquecimento. Se gerar aquecimento, derrete e dá problema na panela, beleza? Bom, aqui tem outras conexões. Dá para ver no vídeo aí para que serve cada uma. Que provavelmente ela vai mostrar uma luz. Eu não liguei ela ainda, tá? Provavelmente vai acender uma luz quando ela estiver ligada. Embaixo aqui dá para ver que tem um SSR. E lá dentro toda a parte de controle. Em algum vídeo eu mostro aí. Eu vou mostrar, na verdade, desmontando ela. Ela vem com essas gravações aqui. Isso daqui gravado direto no inox, tá? Não é adesivo. É animal. Cara, a panela é animal. Aí para a montagem, primeira coisa. A gente põe essa tampa aqui. Porque esse tubo ele vai até o fundo. A gente põe aqui. Só inserir mesmo. Ele vai até o fundo. E aí nós colocamos o cesto por cima. Essa válvula aqui embaixo, ela tem que apoiar no ring. E a vidação se faz por peso mesmo. Como eu disse, é no próprio metal. Muito legal o acabamento. E aqui é onde eu disse para vocês. Está vendo? O próprio peso faz a vidação. Mas vamos supor, se falhar essa vidação, vazar. Não tem problema algum. Porque vai vazar nessa tampa aqui. Que é soldada, na verdade. Ela é uma chapa. E vai cair aqui. Do mesmo jeito. Então esse ring aqui é mais pela estética. Para não ficar feio na foto e tal. Mas se vazar, não vai fazer cagada. Vai entrar por aqui. Essa daqui é uma que eles chamam de double vessel. O que é o double vessel? É diferente da single vessel. A single vessel a gente trabalha com tanque de mostura. Dentro da panela. A double vessel a gente trabalha com tanque de mostura. Fora da panela. É como se fosse duas panelas mesmo. Distintas. Então agora eu vou ligar a bomba. A bomba é só conectar ali. Você rosqueia a bomba. E aí a bomba é ridiculamente simples de ligar. Qual que é a vantagem? A vantagem é uma só. A double vessel em cima de uma single vessel, por exemplo. A single vessel, como eu disse. A gente trabalha com o tanque lá dentro. Então os grãos ficam dentro da panela. Então obviamente na hora que a gente tirar os grãos da panela, o volume do líquido vai descer. Porque o grão acaba ocupando espaço. Aqui não. Aqui eu consigo trabalhar com volume total de água aqui. Sem problema algum. Na verdade ela vai circulando e o mosto fica aqui em cima com os grãos. Embaixo só fica o líquido. Então eu consigo trabalhar com até 100 litros aqui embaixo. Óbvio que não vai dar por causa da cama de grãos. Mas enfim. Eu consigo trabalhar com a quantidade total de água. Diferente da single vessel. A single vessel, por exemplo. Se eu for fazer uma risco nela. Eu tenho que fazer lavagem. Obrigatoriamente. A não ser que eu queira tirar pouquíssimo. Porque vai uma quantidade enorme de grãos. Se eu puser essa quantidade enorme de grãos. Sobra pouco para a água. Mais ou menos por aí. Então eu vou colocar ali uma quantidade para cobrir o esmalte. Vou lotar a panela. Porém mesmo assim não vai gerar o mosto na quantidade que eu quero. Já na double vessel não. Essa double vessel eu consigo sim tirar muita cerveja dela sem fazer lavagem. Então por exemplo. Numa single vessel é até interessante fazer uma lavagem. Numa double vessel até é. Tanto é que esse kit vem aqui. Vai aumentar a eficiência. Porém. Aumenta um pouco o trabalho também. Nesse tipo de panela é permitido por exemplo fazer sem lavagem. Não que na chinesa não dê também. Lógico que dê. Lógico que dá. Mas a gente vai tirar menos cerveja. Menos mosto. E daqui a gente vai tirar mais mosto. Vou fazer a montagem aqui do painel e mostro aí para vocês. O controlador ele é dessa forma. Aqui vem um controlador em si mesmo. Aqui do lado vem um resumo das operações. Então. Acaba sendo um manual ali no dia a dia. Aqui é um porta copos. Zoeira galera. Aqui não é porta copos não tá. Bom. Ele é todo feito em inox. A parte de baixo dele tem uma entrada para a fonte 12 volts. Que isso daqui trabalha com 12 volts. E aqui o sensor de transbordamento que eu vou mostrar para vocês já já. Ele vem com uma alça para a gente pendurar aqui. E também vem com um acabamento aqui para não arranhar a panela. Esse comando remoto a gente pode pendurar tanto na panela de mostura como na panela de fervura. Como tá ali tá. Ele tem esse cabo aqui. Então a gente conecta isso daqui lá embaixo. Então tá vendo aqui ó. Só desrosquear esse camarada. Conectar. Só tem uma forma de conectar. Ele tem um dente aqui ó. Dá para ver no vídeo. E esse dente ele só entra de uma forma. Então não tem como conectar errado. Beleza. Ó. Ele só entra assim. Então até aqui ó. Eu fui rosqueando ele até encaixar. E ele só encaixa numa posição mesmo. Ó lá. Encaixou. Aqui a gente conecta bem. Beleza. Até o fundo. Não precisa fazer força. Mas tem que conectar bem. E rosquei isso daqui. Que é para garantir a conexão. Beleza. Agora aqui. O que que tá faltando? Tá faltando a gente ligar o comando remoto. Cara. Ela é muito alta. Ó. Para vocês terem uma ideia. Eu tenho 1,70m. Ela tá batendo no meu peito. Dá para ver aqui ó. Né. A imagem. Então mais ou menos eu seria dessa altura. Ela deve ter 1,50m mais ou menos. Provavelmente 1,50m. 1,40m. Por aí. Agora a gente vai entrar com. Com esse sensor aqui. Bom. Só para vocês entenderem onde eu estou aqui ó. Aqui o controle remoto. Certo. Panela ali embaixo. Eu vou instalar agora o sensor. Naquele furo ali. Isso daqui tem muito erro. Segundo o pessoal da Easybril. A galera monta errado ó. Esse cara. Ele é uma boia. Então quando chega nesse nível. Ele desliga. Se estiver nesse nível. Ele liga. Então isso daqui é um sensor de transbordamento. É justamente para a panela não transbordar. O jeito certo para montar galera. É assim tá. Então com esse camarada caído. Aí eu vou montar aqui ó. Então tirei a porquinha. E a. A ruela. Ó. Então a gente vai colocar ele ali ó. Então põe o fio primeiro. Ó. E deixa ele caído. Aqui só uma coisa. Vou mostrar para vocês ó. Que na hora que eu apertar. Ela vai achatar ó. Então ela vai fazer a vidação dessa forma. Tá vendo? Aqui eu vou colocar a ruela. E a borca já. E aí a gente vai apertando. Até ela achatar. Meu controle remoto eu vou deixar. Desse lado aqui. Para o fio alcançar o sensor. Beleza? Aqui já tá pronto. Agora só tá faltando ligar a fonte. Ó. Aqui vem uma fonte 12 volts. Vou ligar. Aqui embaixo. No único lugar que sobrou. E o outro plug. A gente liga lá embaixo. Aqui a panela está pronta para uso. Aí ó. Então fica desse jeito. Ela ligada 100%. Sensor. Como eu disse. Para baixo. Aqui o controle remoto. Parte de baixo. Aqui embaixo as ligações que eu já mostrei. Tá? Aqui o controle remoto. A espessura desse metal aqui ó. É muito grosso. Deve ter um milímetro e meio. Uma coisa que eu achei muito bacana nela. É que tudo vai aqui dentro. Então. Todas essas. Todas esses caras aqui. Fez uma bagunça na varanda. Cabe aqui dentro. E ela tem. Ela tem aqueles dentinhos ali. Então aqueles dentinhos. A gente encaixa aqui em cima. E trava. Então. Putz cara. Ela fica muito firme. Tem as rodinhas para levar. Ela é bem pesada. Por esse motivo que eu deixei ela na sala. É. Não tem como. Eu deixo. Onde fica a minha chinesa. Não tem como mesmo. Ah. Para a galera que vai perguntar. O que eu vou fazer com a chinesa. Eu vou continuar com a chinesa. Eu vou abraçando as duas. Provavelmente. Nessa. Eu vou acabar abraçando um pouco mais. Né. Que ela acabe. Ela abraça mais tranquilamente. A quantidade que eu abraço. Mas eu vou abraçando as duas. E está chegando também a minha chinesa de 70 litros. E na chinesa de 70 litros. Eu vou fazer cerveja também. Ó. Aqui. Esse daqui é o TA30. O TA30 cara. Para ser sincero. Hoje eu não vou usar. Tá. Mas ele serve somente para aquecer a água de lavagem. Mas hoje eu não vou fazer lavagem. Eu vou fazer sem lavagem. Beleza. Mas ó. Nessa panela aqui. Dá tranquila. Para fazer uma cerveja. Sem dúvida alguma. Aqui a água entrando. Então. O kit. Aqui eu já moei. O malte. Eu escolhi moer direto. Aqui nesse. No cesto mesmo. É muito legal esse cesto. No fundo dele. Ele é fechado. Então. Putz. Dá para moer tranquilamente aqui dentro. Tanto é que eu moei aqui dentro. Esse daqui é o TA30. Ela tem essa mangueirinha. Que dá para a gente medir. O volume dela. Olhando por fora mesmo. Pela mangueira. A resistência dela. É uma resistência de. 2.150 watts. Ela é uma miniatura. Dessa panelona. Esse daqui. Se o camarada tiver. Fizer um voal. Alguma coisa do tipo. Ele consegue fazer um biabe. Tranquilamente. Nessa panela aí. E é uma panelinha. Bem legal. Toda inox. Obviamente. Inox 304. Tem um controladorzinho ali do lado. Mas aquele controlador lá. Ele não tem. Não tem rampas. Mas. Funciona muito bem. Essa daqui. É a bichona. Ela está com água total. Ela tem uma medição lá. Também. Uma marcação. Esse display não está piscando. Tá? Bom. Como é que faz a programação dele? Ele tem três botões só. Se eu apertar uma vez o S. Eu vou mudando os passos. Tá? Então. 7.1. 7.2. 7.3. E aí. É a temperatura de cada camarada. Aqui a temperatura da água. Eu já estava aquecendo ela. Mas vamos lá. Vou fazer a programação aqui. Então eu aperto uma vez. 7.1. Aqui eu vou subir a temperatura. Essa temperatura. É a temperatura de mexinho. Eu vou fazer essa cerveja em 62 graus. Beleza? Aperto uma vez. Vou para o próximo passo. Que é o tempo. Ele vai ficar aqui. Ela vai ficar aqui por 60 minutos. Depois o mexal de 78 graus. Por 10 minutos. E o último camarada. É a fervura. Por 5 minutos apenas. Aqui eu fiz a programação total dela. Se eu segurar embaixo. Para baixo. Ela já liga. Bom. Aqui ela está aquecendo. Levando então para 62 graus. Então ela fica desse jeito. Olha a quantidade. Aqui tem 9 quilos de malte. Foi brincando. Olha lá. Como que fica. Encaixado. Isso daí é o suficiente. Para fazer a vidação. Agora eu ligo a bomba. Esse esquema de rosquear aqui. Ele é. Ele é 100% de boa. Talvez eu troque por engate rápido. Talvez. Mas acho que não. Controlador. Eu subi aqui. Vou parar de novo. Aqui embaixo. A gente liga. O sensorzinho. Bom. Está tudo certo. Abrir. Espera inundar toda a bomba. Vamos iniciar aqui. E vamos iniciar a recirculação. E ali já vai regando o meu malte. Então a bomba não tem controle. Onde a gente vai controlar ela então? É aqui. É nessa válvula. Aqui eu abri a recirculação. Está no máximo. E eu vou ajustando. Vou fechando aqui. Ou abrindo. Afim de deixar a cama de grãos totalmente coberta. Beleza? Aqui eu fechei ela inteira. Para encher o tanque de cima. Mas assim que ele cobrir a cama de grãos. Eu já vou começar o ajuste ali. 62 graus. Uma horinha. Daqui a pouquinho a gente volta. Cravou em 62. Funcionou muito bem. Vou falar um pouco da panela aqui. No cenário. Denis Esteves. Obrigado, Denão. Qual a experiência que eu estou tendo nela? Bom. É uma panela bem fácil de operar. Bem fácil mesmo. Ela tem... É a prova de erros essa panela. Na minha opinião. Porque assim. Ela tem muitos sensores. Que... Cara. Ideias bem legais. Ela tem sensor de transbordamento. Eu já mostrei para vocês. Então quer dizer. Putz. Vacilei. Esqueci a bomba. Vai transbordar. Não. Não vai transbordar. Vai desligar. Beleza. Putz. Vacilei. Deixei com um pouco o mosto embaixo. Vai queimar a resistência. Não. Tem outro sensor para isso. Então a panela é bem fácil de operar. Para ser sincero. Ela tem vários controles. Até assusta mais ou menos no começo. Mas é bem tranquila mesmo para operar. As conexões. Vem tudo escrito, cara. Os plugs. Alguns. Até entram em outros lugares. Mas não causaria problema. É um negócio bem louco. Por exemplo. A bomba. É um plug. Mas esse plug. Ele não se conecta nos outros furos. Digamos assim. Tem um terminal que encaixa no outro. Mas não vai acontecer nada. Não vai queimar. Não vai dar problema nenhum. Não vai dar trabalho. A válvula de lá de cima. Ela serve justamente para controlar. A velocidade da circulação. Porém. Hoje eu moei demais. Quer dizer. Eu tenho que regular o moedor. Está muito estreita a minha moagem. Está muito estreita mesmo. E qual que é o problema disso? O problema disso é que a cama fica mais pesadona. Se eu deixar a bomba ligada. A circulação no máximo. Acaba enchendo a panela de cima mais do que deveria. Então isso é a moagem. Mesmo eu abrindo toda a válvula embaixo. Aqui eu fecho a cama de grãos. Se eu fizer isso daqui eu fecho ela. Então esse tanque fica fechado. Por mais que eu deixe todo aberto. Ainda a bomba acaba sendo mais rápida do que isso. Faltando meia hora para a braçagem. Vou falar um pouco do controlador dela. O controlador dela é um controlador simples. Mas não tem cadastro de receitas. Talvez para uma galera isso vai ser uma desvantagem. Na verdade cara. Eu na chinesa. Primeira chinesa. Eu cadastrei realmente 10 receitas nela. E eu tinha um papel lá. Porque para saber qual receita era qual. Então uma Stout. Então é a receita número 7. Uma IPA é a receita número 4. Sei lá. Que não dá para colocar o nome da receita. Igual alguns controladores permitem. Já na outra. Na minha segunda chinesa. Que é a que eu tenho. Eu já não cadastrava mais receitas. Por que? Não dá para sair. A gente faz cara. Putz. Pega ali. Eu não preciso decorar nada. Eu não preciso anotar. É só pegar a receita. Pega a receita mesmo. E faz a programação na hora. Eu faço assim né. Na chinesa. E a chinesa. Ela. Você tem que salvar a receita né. Ela não salva sozinha. Então por exemplo. Se você alterou a temperatura de mesh lá. Você tem que forçar o armazenamento né. Ela não vai salvar sozinha. Essa daqui. Ela. Toda alteração que você faz. Ela já traz na próxima receita. As alterações feitas. Então por exemplo. Cara. Braçado. Braçagem. Praticamente. Tirando aquelas. Tirando aquelas receitas de 280 rampas lá né. Então. Que eu. Eu não faço. Eu faço 3 rampas basicamente. O mesh. O mesh out. E a fervura. Basicamente. Eu faço isso para todas as receitas. O mesh out. Eu sempre faço. Na mesma temperatura e tempo. Para qualquer receita. Fervura. Geralmente. 60 minutos de fervura. E aí. O que que fica para eu mudar. Fica somente o mesh mesmo. A temperatura de mesh. Da sacraificação. Eu não sei se compensa um negócio de receita assim. É um controlador simples. Mas bem eficiente. Porque eu estou vendo até agora. Até o momento. Ele crava realmente. Na temperatura que a gente. Estipula. Eu não conseguia. Engaixar. Eu preciso ler o manual desse controlador. Mas eu não achei ainda. Uma forma de. Saber quanto tempo. Está abraçando ali né. Eu estou. Acompanhando pelo relógio. Entendeu. Então assim. Isso daí eu não sei se tem né. Mas é. Se não tiver uma. É uma coisinha que poderia ter né. Para a gente saber mais ou menos. É se programar né. Caramba. Ou então usar o relógio do jeito que eu estou fazendo. Ela tem três opções no chaveamento. No meio desligado. Então quer dizer. O controlador desligado. Para cima. É o automático. Então. Ele vai controlar mesmo. E para baixo. É o manual. O que que é o manual? Ele liga direto a resistência. Ele deixa a resistência ligada lá. Isso daí porque. Ah. De repente deu pau no. No PID. No SSR. Sei lá o que. Você vai lá e põe no manual. E fica. Controlando ali. Liga o botão. Pega um termômetro. E vai e termina a braçagem. Ah. Opa. Bateu. Bateu. Desliga a resistência. Deixa. E vai acompanhando. Vira um. Uma panela comum né. Ela deixa de ser automatizada. Nesse processo. Mas pelo menos você termina a braçagem. Isso é bem bacana. A Easybrew tem assim. Esse conceito. Está no filtro deles. Tipo você der pau no meu equipamento. Tem o manual aí. Que você consegue se virar. Depois você arruma. Vocês notaram aí. Que a resistência dela. Tem várias voltas né. E quanto mais voltas tiver. Melhor. Isso é mais interessante. Realmente para a transferência do calor. Então por exemplo. Ela vai conseguir. Aumentar mais rápido mesmo. A temperatura. Porque a área de contato. É muito grande. Muito grande. A chinesa por exemplo. Trabalha com duas resistências pequenininhas. Só que ela é estreita né. Então isso acaba ajudando na panela. Essa daqui ela é bem larga. Então os caras tem muito espaço. Para trabalhar nela. E por esse motivo. Eles colocaram uma resistência. Muitas voltas. E é muito melhor. É muito melhor mesmo. Ela sobe a temperatura muito rapidamente. Muito rapidamente mesmo. Esse controlador. Ele trabalha com PWM. Mas trabalha mesmo né. Tem uns aí no mercado. Que são patifes né. Eles falam que trabalham realmente com PWM. Mas não. Não é bem por aí não. Esse não. Ele trabalha com PWM. Dá para controlar bem mesmo. A fervura. Que dá para controlar com. Ali no. No detalhe. Ela tem seis opções. No menu. O descontrolador tem seis opções. Uma opção é. A quantidade de rampas. Que você quer. Na sua receita. Então por exemplo. Se você quiser três rampas. Coloca três. Se quiser quatro. Quatro. E aí vai. Aí tem o ajuste né. Da temperatura. Por exemplo. Para a gente aferir a temperatura dela. Então. Se tiver algum erro. A gente vai lá e corrige. Ele vai ter o controle do PWM. Então quer dizer. Quantos por cento. Você vai trabalhar com a resistência. Isso é bom. Isso é interessante. E aí ele tem mais uma opção lá. Que é para salvar né. Para gravar as informações. Quando você altera aí dentro. Tem mais alguma informação. Que eu não estou lembrando agora. Mas daqui a pouco eu já falo. Mas assim. É uma panela. Que putz. Peppa. Ajuda para caramba. Não tem esforço algum. Essa literalmente. Eu estou assistindo a braçagem. Não tem o que fazer. É. É sensacional cara. É animal mesmo. E a vantagem dela é a seguinte. É. Como ela usa esse esquema de double vessel. E como o tanque dela é enorme. Dá para fazer uma ris. Tranquilamente nela. Sem fazer lavagem. Sem nada. E dá para tirar muitos litros. Porque o tanque de cima dela. Cabe 20 kg de malte. Para ser sincero. Eu acho que cabe mais. Mas nas especificações dela. Vem escrito isso daí. 20 kg de malte. Porra. 20 kg de malte. É malte para caramba. Bicho. Ou deve dar para tirar. Uns 45 litros de ris. Sem fazer lavagem. Putz. Numa paulada só. Ah. Eu fazer uma ris agora nessa panela. Fica mais tranquilo. Porque quem. Putz. Eu fiz na chinesa. Eu inventei de tirar 35 litros. Aí na chinesa. Nossa senhora. Que cansativo. O vídeo está aqui em cima. Mas foi pesado. Então nessa daí. Vai facilitar um pouco isso daí. É mais ou menos isso que eu tenho para dizer dessa panela. Eu estou muito satisfeito com ela mesmo. De verdade. Achei sensacional. Se vocês tiverem interesse na compra. Ou saber preço. Alguma coisa. Tem um link aí embaixo. Se cadastra lá no site. E pergunta lá para eles. Eles têm uma linha enorme. Essa daí por exemplo. É uma K60. Aqui o Jamal usa. É uma K45. A K45 é um pouco menor do que essa. A linha K. É a linha mais top dos caras. Os tanques são feitos lá dentro mesmo. A chapa disso daqui. Meu. É bitela. É bitela. É grossa. É grossa. A panela é pesada. A panela é parruda. Sabe. Você percebe isso. As chapas são. Eu não sei quanto que média. Vou pedir. Pergunta para ele. Deixar escrito aqui. Mas eu. Mas. É grossa. É grossa. É pesada. Pesada. E esses tanques são feitos lá por eles mesmo. Aí depois eles têm uma outra linha. Que é a linha C. A linha C. Ela é um pouco mais barata do que a linha K. E tem as mesmas funções da linha K. São iguais praticamente. Da linha K. Porém. Ela é feita com inox 201. Ao invés de ser 304. Então isso daí. Barateia um pouco. Aí eles têm umas outras linhas lá. Também. Que são mais. Em conta. Com preços mais acessíveis. Se cadastra nesse endereço que eu deixei aí embaixo. Porque daí vocês vão ter desconto. Isso é importante. Até mesmo esse. Esse tanquezinho aí de 30 litros. Eles têm também um tanque de 45 litros. Que é tanque para lavagem né. Mas velho. Dá para usar como panela. Os caras fizeram uma panela para aquecer água. Só que. Uma gambiarrinha de leve aí. Dá para usar aquele tanque de aquecer água. Como uma panela de mostura. E vai funcionar muito bem viu. Então é isso galera. É isso que eu tenho para falar da panela. Eu tentei deixar claro aí. Eu acho que o vídeo ficou até um pouco longo. Mas assim. Eu queria que vocês tivessem uma ideia exata da panela né. Para quem está interessado na compra. É acabar. Quanto mais informações tiver. Para a gente é melhor né. Os caras da Exibiu também tem um canal. Vou deixar linkado aí embaixo. No canal deles lá. Eles mostram braçagens com as panelas deles. Eles falam sobre técnicas. Puta de tudo. Lupulagem. De clarificação. Eles não ficam só falando da panela. É bem legal. Vale a pena vocês acessarem lá. Beleza? Bom. Então é isso galera. Muito obrigado por assistir. Tamo junto. Até a próxima. Eu vou continuar aqui na minha braçagem. Se tiver qualquer dúvida aí sobre a panela. Pergunta aí. Eu respondo ou faço novos vídeos. Tamo junto. Cheers. O que é um dos pacotões. Não tenho a menor ideia do que seja. Ah. Isso é legal. Isso é legal. Mas não é para esse vídeo ainda não. E tem as mesmas funções da linha K. E tem as mesmas funções da linha K. Tchau. E tem as mesmas funções da linha K.